Galera do meu canal, eu não aguento mais. Ano após ano, o Corinthians só me dá decepções e fracassos. Não dá mais para suportar tanta incompetência e falta de vontade de vencer. Eu era um torcedor fiel, apaixonado pelo timão, mas não dá mais. Agora, eu torço para o meu maior rival, porque pelo menos lá eles sabem o que é ganhar, sabem o que é terraça e garra dentro de campo. Eu não aguento mais ser motivo de piada, não aguento mais passar vergonha. É melhor torcer para quem sabe o que está fazendo e quem sabe o que é ser campeão. Agora eu palmeirei, chega de sofrer com aquela porcaria de timão que não ganha de ninguém. Eu nunca sofri em toda a minha vida como tenho sofrido nesses últimos três anos. Desde que o Super Abel chegou é só paulada do Palmeiras. Não aguento mais. É título em cima de título e muitos ainda têm a petulância de dizer, Palmeiras não tem mundial. Meu Deus do céu, até quando esse sofrimento. E outra, podem falar o que quiser, mudei de time e não sinto nenhuma vergonha nisso. Vergonha é ficar apanhando por anos a fio sendo motivo de chacota. A partir de agora eu sou Palmeiras, o campeão mundial de 51. O maior campeão brasileiro. Olé, olé, canta aí, e eu canto eu sou Palmeiras até morrer. Avanti palestra! E aí E aí